Situação crítica, gente, sabe onde? No Instituto Geral de Perícias, aqui de Joinville. Quem precisa usar os serviços do local, está revoltado com a demora. Se não bastasse a falta de funcionários, que você viu em primeira mão aqui no Balanço Geral, agora não tem papel para imprimir os documentos prontos. Olha a barbaridade, gente. Dá uma olhada na reportagem. Desde o encerramento do contrato de funcionários terceirizados, o Instituto Geral de Perícias enfrenta problemas na emissão da carteira de identidade. Na unidade de Joinville, dez funcionários foram desligados. Hoje, o serviço é feito por três servidores. Dez estagiários dão suporte, mas a carga horária reduzida implica diretamente na capacidade de atendimento. Se antes eram 250 pessoas atendidas por dia, agora esse número não chega à metade. O agendamento é feito exclusivamente pelo site. E encontrar uma data disponível é uma missão nada fácil. Para abril, por exemplo, o atendimento está quase cheio até o fim do mês. O Adelso está bem preocupado com isso. Ele tenta um agendamento desde o começo do ano. E nesse caso, o documento é essencial. Estou tentando fazer para minha filha, que é autista, e cada vez que vai no médico, eles procuram saber se tem identidade de algum documento. Mas eu vim aqui no IGP e não consigo agendar. Já tentei desde janeiro até agora, nada ainda. Para piorar a situação, desde o dia 8, a impressão das cédulas não é feita, porque falta material na gráfica em Florianópolis. Se antes o documento levava 15 dias para ficar pronto, agora não tem nem prazo. Com isso, muita gente está perdendo a viagem na hora de fazer a retirada. Pediram para eu voltar quarta-feira, aí eu falei que ia voltar segunda para ver se estava pronto. A família fica até achando que eu estou fazendo outra coisa, não sei o quê. Fica complicado. Funcionários que não quiseram gravar entrevista também relataram que tem faltado materiais simples para uso no dia a dia, como papel toalha. Fica complicado. Fica complicado. Fica complicado. Obrigado.